Ô Bicô, roda a vinheta, vai! O misto encarou o bafo do dragão no forte calor no centro de treinamento Ranufo Paz de Barros na reta final de preparação que visa a estreia na Copa FMF contra o Araguaia. Às vésperas da competição, os reforços não param de chegar. É isso. Nosso Oliveira Júnior acompanhou. Chega aqui, Oliveira! Pois é, Daniel. Vimos esta manhã aqui no CETERRANUFO Paz de Barros, onde o Bicô Esporte Clube se prepara para a estreia na Copa FMF 2023. E o jogo de estreia será contra o Araguaia no próximo dia 3. O Alvinegro já com vários reforços, time reformulado e com o mesmo objetivo, conquistar a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Além dos reforços, que já estão integrados e treinando há mais de uma semana, o elenco começou antes. O técnico Ito Roque ainda está à espera de mais dois jogadores, pelo menos um goleiro e um centroavante. E, lógico, visando essa conquista para a Série D do Campeonato Brasileiro, o misto terá como principal adversário o velho chicote da fronteira, o operário Barza Grandense. Mas, por enquanto, o Ito prefere focar o primeiro jogo, que é o Araguaia. Vou sempre passo a passo. Então, hoje, a análise que eu tenho que fazer é do nosso primeiro confronto, que é o Araguaia. Então, a gente vai somente focar nesse adversário e, assim, a gente vai seguindo passo a passo. A expectativa do torcedor é que seja uma competição muito acirrada, muito equilibrada, porque todos têm o mesmo objetivo, conquistar a vaga para a Série D. Com certeza. A gente espera um campeonato difícil. Alguns clubes, no caso, o operário, vindo de competição, né? Então, eles vão dar continuidade com os atletas que eles tinham. Então, isso torna o campeonato mais acirrado, mais difícil, mais competitivo. Então, é isso que nós estamos colocando na cabeça dos nossos atletas também, que será um campeonato competitivo. E, para isso, nós temos que produzir intensidade dentro de campo, dinâmica de jogo, e é o que nós temos feito em termos de trabalho. Chegando o grande dia que a gente tanto quer, né? A gente trabalha tanto para poder chegar o dia do jogo e fazer tudo aquilo que a gente vem treinando, né? A preparação foi um pouco diferente para esse campeonato, com poucos atletas no início. Agora, já está com o grupo cheio. A gente tem mais uma semana e meia aí para poder dar ênfase no que o professor quer para a estreia do dia 3. Estamos bem próximos aí da estreia, com o grupo praticamente fechado, né? Devemos chegar mais alguns outros jogadores, mas os que estão aqui já têm trabalhado forte e para poder estrear bem e ter um bom desempenho nesse campeonato. A chegada foi super tranquila já, a adaptação está sendo bem legal, já a cabeça focada na estreia, que possamos entrar e fazer uma boa competição, se Deus quiser estrear com vitória. Muito feliz de estar de volta, né? Sempre que a gente está no trabalho do misto, no projeto do misto, a gente está feliz de estar de volta e esperamos que ocorra tudo certo para que a gente possa conquistar o objetivo que é a Série D. Com imagens, Edilson Paulo, Oliveira Júnior para o Balanço Geral, MT. Valeu, Oliveira.